Meus amigos, estamos aqui gravando mais um vídeo aqui, o canal Estamos aqui próximo a cidade de Caetanópolis Entre Caetanópolis e a cidade é paraferro aqui Região central de Minas Gerais aqui, a B040 Tem uns quilômetros atrás ali, estava chovendo, aqui já não está chovendo Aqui já está meio abafado o tempo aí Nós fomos aqui no Trem de Minas, no restaurante aqui E agora estamos voltando para casa, aqui para situar a galera aí Sentindo Brasília e Belo Horizonte Daqui a pouco a gente está passando aí Entre a cidade de Caetanópolis e entre a cidade de Parapé O nosso destino final aqui vai ser a cidade de Seto Lagoas Só para situar aí Nós estamos aqui mais ou menos uns 38 quilômetros da cidade de Seto Lagoas Mais ou menos Aqui é uma rodovia pedagiada, B040 Mas nesse trecho que a gente vai rodar aqui não tem radar não Não tem pedágio não A velocidade da cruzeira Tem mesmo para fazer uma média de combustível aí, o combustível está a casa Preciso de muita correria Não dá pra andar de boa Dá pra ver já A torrezinha da igreja lá no fundo Nós já estamos chegando aqui Aproximando aqui da cidade de Caetanova A nossa esquerda vai ficar Paraupeba e a nossa direita Onde está a torre da igreja aqui É a cidade de Caetanova Terra da famosa Clara Nunes Clara Nunes que Nasceu aqui Na região de Paraupeba E viveu aqui na cidade de Caetanova Esse viaduto aqui Vamos passar por parte dele aqui É o que liga a tua cidade Antigamente Vamos lá e a tua senhora